Boa noite pessoal, meu nome é Equitor, sou aluno aqui da escola Mosaico. Estou aqui há exatos três meses, entrei nessa escola com um desafio muito grande, de aprender a tocar violão, de realizar um grande sonho que até então eu achava impossível. Mas com três meses, o professor Kalel tem me mostrado que todo sonho é possível ser realizado. É exemplo desse aqui. Se inscreva. Se inscreva.